Vamos ver então a reportagem do Marcelo Moreira. Na tela da banda e por gentileza, meu amigo latino. A operação placebo autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça colocou logo cedo dezenas de policiais federais nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A investigação da PF identificou no estado do Rio desvio de dinheiro público destinado a investimentos na área da saúde em época de pandemia. De acordo com a Polícia Federal, há um esquema de corrupção que envolve uma organização social, a Iabas, contratada para instalação de hospitais de campanha no Rio de Janeiro e de servidores da alta cúpula do sistema de saúde fluminense. Datena, um dos alvos da operação da PF em São Paulo foi aqui a sede da empresa Iabas, na Vila Mariana, zona sul da cidade. Em entrevista agora pela manhã ao programa 90 Minutos da Rádio Bandeirantes, o secretário municipal da saúde, Edson Aparecido, confirmou que a empresa tem contratos com a prefeitura de São Paulo, mas que não participou da construção dos hospitais de campanha da capital paulista. O Iabas é uma associação, uma entidade que presta serviços de saúde. É um contrato já antigo aqui da cidade de São Paulo. Eles, então, que fizeram, nos ajudaram na estruturação do hospital, de uma das alas do hospital do AIMB. Mas, como já disse o próprio prefeito Bruno Covas, aqui o município está inteiramente aberto e transparente para qualquer eventual averiguação que tenha que ser feita. No Rio, o custo do contrato emergencial, sem licitação, no valor de 838 milhões de reais, chamou a atenção do Superior Tribunal de Justiça e do Ministério Público Federal. Dos oito hospitais de campanha prometidos no contrato, até agora só um saiu do papel, o do Maracanã. No Rio, os alvos foram o Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel. A casa dele é no Grajaú, na zona norte da capital fluminense. Em um dos endereços da família Witzel, os policiais federais encontraram documentos que comprovariam pagamentos de prestações de serviços e honorários do empresário da área da saúde, Mário Peixoto, preso na semana passada por suspeita de faturamento na venda de respiradores e EPIs ao escritório de advocacia de Helena Witzel, a primeira dama. Também investigado pela Lava Jato, acusado de pagar propinas para vencer licitações durante os governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, Mário Peixoto foi preso numa outra operação da PF. Nos documentos apreendidos hoje, a Polícia Federal encontrou recibos de depósitos que comprovariam os pagamentos da empresa dele, a DEPAD Serviços Diagnósticos Limitada ao escritório de advocacia de Helena Witzel. Tanto o Ministério Público Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça investigam um suposto pagamento de propina ao governador do Rio, Wilson Witzel, provenientes de contratos milionários sem licitação através do escritório da primeira dama. Wilson Witzel nega as acusações e diz que está sendo vítima de uma ação política. Este ato de perseguição política está se iniciando no nosso país.